Maria Domênica Mantovani nasceu em 12 de novembro de 1862, em Casteleto de Brenzoni, Verona, e foi influenciada por uma família cristã. Apesar da pobreza, demonstrou inteligência e devoção desde jovem. Orientada pelo pároco, o padre José Nascendente, dedicou-se ao serviço religioso, tornando-se cofundadora das pequenas irmãs da Sagrada Família. Assumiu o nome de Maria Josefina da Imaculada e liderou o Instituto até sua morte em 1934. Beatificada em 2003 pelo Papa João Paulo II, seu corpo incorrupto repousa na casa-mãe do Instituto, em Casteleto de Brenzoni.